Convido a todos para virem visitar Nova Metrópolis e agora confiram os 5 atrativos turísticos que temos a mostrar. Sejam bem-vindos aqui no Ninho das Águias. Aqui é um local de voo livre que já há mais de 30 anos, já é conhecido mundialmente. E um dos melhores pontos de voo que tem aqui na região, onde você tem uma altura de 720 metros do nível do mar e 570 do nível do solo. Onde o público de turismo no final de semana chega quase a 2 mil pessoas para curtir o pôr do sol e para curtir o voo livre. Tem a vista de Caxias do Sul, tem de Farroupilha, tem todo o Vale Real. A gente viu o Caí que divide as etnias, italianos de um lado e alemães do outro. Boas-vindas ao Parque Aldeia de Imigrantes em Nova Petrópolis. Uma história que mostra que o passado, o presente e o futuro estão juntas. O objetivo de resgatar a história dos que aqui aportaram os imigrantes que chegaram aqui. É um museu ao ar livre, com as suas casas mais importantes, que é o centro da comunidade. O que nós encontramos agora é na Praça da República, mas chamada também Praça das Flores. O que é Nova Petrópolis é conhecido como uma cidade das flores. Então essa praça se divide em setor das flores e o setor do labirinto, que nós temos aqui ao lado. O Esculturas Parque Pedras do Silêncio foi idealizado com o objetivo de resgatar a história da imigração germânica e divulgar essa história, então, por intermédio de esculturas. Então hoje a gente tem um acervo de um pouco mais de 80 esculturas feitas em pedra. As pedras, elas estão em silêncio, contando a história da imigração. Então dali foi a inspiração do nome. Bem-vindos ao Roteiro Alemães do Sul. O roteiro é composto por cinco pontos. E o primeiro ponto é aqui o Museu Alberto Willebrand, onde se dá as pinceladas históricas e geográficas dessa imigração da Boêmia. O que era a Boêmia? A Boêmia é um grande reinado do Império Alto Úngaro. Depois se vai para o segundo lugar, que é a Moinho e Serraria, que era a base econômica da época. O terceiro ponto que vocês visitam é a Casa de Pedra. O quarto ponto é uma propriedade rural. E o quinto ponto é o Armazém da Rosa Mosqueta, que era o símbolo heráldico dos senhores feudais da Boêmia.